o que você está no canal família no be o dia hoje como é período de prova e eu não estudei para as provas eu vou ter que fazer fugir da escola então a gente vai ter que escapar da escola tia vamos ter que escapar lembrando se você não é inscrito no canal já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos minutos já aproveita também deixa o like para a gente saber se vocês gostaram e continuar produzindo o vídeo de Roblox se embora da escola tia fugir da escola tia já estamos dentro da sala de aula tia já estamos eu sou da turma do fundão tia já vou ficar aqui ó na turma do fundão tia não dá para sentar nas cadeiras tia não dá não dá eu acho que isso é um sinal eu acho tia que já vai ser aplicada a prova que a gente não estudou tia então agora vamos embora tia vamos embora tia vamos embora sem demora já falei tia pô eu tô aqui ótimo isso você já passou direto ó o pedro tia ele já aqui o negócio tia já aqui o outro lado não dá para pular não dá para mais fácil tia pô vamos embora tia eu sou muito bom na calculadora em tia na calculadora eu sou bom aí aí eu sei quanto é dois mais dois na calculadora tia ai quase tia quase quase tia já tô aqui do outro lado tia tô aí vai tia vai tia vai tia é perigoso esse jogo tia checkpoint tia eu tô sentindo churrascaria perto de casa tia a gente tem uma churrascaria aqui ó do lado do lado tia aí vai vai lá tia mais um mais um mais um é não acredito vai tia vai tia vai tia vai titia vai titia vai titia aí mais um tia ae tia vamos embora vamos embora checkpoint pra tia checkpoint agora vamos lá tia vamos lá que o pedro tá com pressa hein tia o pedro tá com muita pressa nas folhas de matemática e português tia morreu não cuidado tia cuidado cuidado os pulos são longe tia os pulos são longas são telas de computador telas de computador já estou no checkpoint do outro lado tia vai vai isso morreu tia morreu vai lá vai chegou mais pandinha chegou quem 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 a gi que tá com a gente o pedro aí mais um checkpoint pra tia tia vamos lá não tenho dinheiro não tenho também checkpoint aqui dá para pular na borracha a tia é muito facinho jogo hein é muito fácil já tô no outro checkpoint vai 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 lá vai lá tia vai lá vai lá vai lá mais um isso tia cuidado com a água isso isso no lápis aí é fácil tia chegou tia vamos embora vamos embora tia e agora unido unido eu vou no meio eu vou nesse aqui ó tia passei é esse aqui ó tia que eu tô é esse aqui que eu tô tia é esse aí esse aí é o checkpoint aqui tia o do meio o do meio checkpoint tia entrei no canto entrei pelos cantos e saí pelos cantos isso é um sinal a gente vai burlar burlar ai tia eu encostei no vermelho não era para ter encostado no vermelho será tia é porque eles acham que a gente vai voltar a gente então tia mas eu não vou voltar para falar dessa vez tia porque eu não estudei para prova de português e nem lá de matemática tia vamos 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 já tô aqui checkpoint tia você já subiu uau tia você tá muito rápida você tá muito rápida vai então vambora tia então vambora tô chegando em você tia tô chegando checkpoint não compensar se eu cair na lama verde na lava tia na lava verde checkpoint tia de novo checkpoint vai lá vai lá vai lá mas o importante que eu cheguei no checkpoint tia eu não gosto muito não hein tia ai vamos entrar pelo cano de novo tia aí aí passa no meio do verde tia no meio do verde isso eu vi você morrendo em você morrendo tia vai vai mais um isso devagar devagar e sempre tia devagar e sempre isso aí tia mas você chegou no checkpoint eu acho não chegou vai lá de novo tia vai lá vai lá de virar ae 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 tia vamos entrar pelo cano entramos pelo cano tia não sei tia eu fui por um lado aí eu fui por um lado eu acho que eu fui para o lado certo tia eu acho que eu fui para o lado certo tia eu acho que ae ai 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 vamos illa no checkpoint tia vamos seguir o pedro tia vamos seguir peraí mas mesmo assim hein tia vai ter que pular no zig zaguei tia no zig zaguei cheguei no checkpoint do outro lado tia ixi tia gi digica foi muito no vídeo aí passou tia vamo bora vamo bora passei no certo hein tia desse lado desse lado isso nossa mas é quase da conta do cabelinha tia cabelinha Ana Ana entrou bem vindo vamos lá tia vamos lá que tá muito fácil em checkpoint de novo morri 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 tira morri vamos lá vou tentar de novo vamos chegar no checkpoint aqui desse lado tia de novo aqueles que você não gosta tia de passar no meio do outro deixa eu ver eu acho que é porque as cores tia é meio parecido dá para pular 12 segundos depois e pula lá ae tia chegou vamo bora tia checkpoint aí vamo bora vamo bora vamo bora aí a checkpoint de novo tia checkpoint tá ficando fácil hein tia tá ficando fácil eu acho que daria para gente pular de um para o outro mas aí tia você não vai perder não vai pegar o checkpoint será aí tia vai agora tem que pular de um e um tia não dá para pular direto senão a gente vai ficar sem checkpoint aí tia chegou mais uma coisinha checkpoint sobe aí desce sobe e desce sobe todos do preto desce sobe checkpoint do teu lado tia metade do jogo tia metade do jogo no favoritos não vou adicionar não vou adicionar aí aí esse lado lado e depois esse lado aqui e depois esse lado aqui não é esse aí mesmo esse lado não errei de novo tia que burro da zero para ele lá tia mais uma vez tia mais uma tentativa aí eu vou passar aqui vou passar aqui e aqui de novo aí agora sim tia agora sim eu cheguei agora eu cheguei aí tô indo tia tô indo muito rápido tô indo muito rápido vou te empurrar vou te empurrar não vou empurrar não tia Vem embora vamos lá tia check point check point tia Ui quase que eu caí caí mesmo tia você me empurrou tia você me empurrou hein isso aí não se deve fazer com o próprio com a pessoa que tá do teu lado tia é verdade tia vambora então vambora check point tia borracha lá borracha eu lembro tia borracha azul e que apagava até caneta apagava a caneta vambora tesoura grampeador tia tô indo muito rápido aí é tia eu corto o cabelo com essa tesoura tia eu não tenho cabelo para cortar tia vamos vamos check point tia ó passa por cima das latas não dá não dá para passar por cima das latas o Pedro me enganou tia sabia o Pedro me enganou vai tia de novo vamos lá vai de novo tia de novo vambora vambora tia que você você tá muito boa nesse jogo hein você tá muito boa mas não tem problema tia você consegue ó se eu consegui tia você consegue vai isso mais uma tia mais uma aí ae tia chegou quem vem lá a Gabi Pandinha beijo check point tia a tia esse óbvio é muito fácil esse skate tia esse skate é muito fácil tia muito 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 fácil será que dá para ir por aqui chegou chegando chegou chegando chega da empolgação tia vamos embora aqui tem que passar tia é os fininho é os fininhos é os fininhos é os fininhos cuidado tia cuidado para não cair na lava verde vamos porque agora eu tô do outro lado tia cuidado para não cair no na gosmo na gosma verde tia é no plantão verde tia na lava na lava tóxica ai tia meu Deus do céu tia foi fundo foi fundo tia foi fundo ae tia ae tia vamos lá chefe mais armário né mais armário agora eu sei que a gente eu acho que não tem mais armário da escola de tantos armários que estão aqui tia a gente não tinha armário porque os armários tia eles estavam todos afundados todos afundados na lava verde tia ae tia checkpoint nos 37 deixa eu ver você vai tia vai tia se chegou onde eu tô ae vai mesinha e isso ae a minha carteira não tinha essa aí não tinha a minha carteira era aquela igual de universidade que você escreve do lado a minha era aquela de madeira assim que o assento era junto levantava e a gente levantava sem tia eu só tive isso no primário tia que hoje é a escola base né ensino fundamental vai lá tia mais uma vez isso ae tia chegou chegou vamos embora tia falta pouco falta pouco tia falta pouquinho hein falta pouquinho o pé não tá rápido no gatilho hein tia o pé não tá rápido e todos os pandinhas tia os pandinhas estão muito rápidos nesse jogo eu acho que então todo mundo tá todo mundo passei tia passei vai vai que eu vou te esperar aqui tia pésas tá certo tia TIA certo visto hoje você não me fechou vai lá vai lá ir estou fujindo isso isso Isso, mais um, aí, isso tia, agora vai lá, isso, isso, vai lá, e a gigica morreu, tia, carneta borracha, tia, eu lembro, eu lembro disso aí também, tia, aí passou, vai aparecer aqui, aí tia, chegou, vambora, vambora, tia, vambora, vambora, ae, ae, a prova, a prova, tia, a prova de que eu vou bem na escola, hein, tia, cheguei do outro lado, tia, cheguei do outro lado, tia, checkpoint, F, você tirou F, eu tirei A, tia, nessa prova eu tirei A, e os pandinhas tiraram tudo A, tia, fazer de novo, é um lápis com borracha, tia, ah, tia, tem um verdinho aqui, isso, tia, isso, checkpoint, tia, não pode encostar, tia, não pode encostar, tia, não pode encostar, eu encostei, tia, eu encostei, não era pra encostar, eu fui ver a nota, mas minha nota foi baixa, tia, dessa vez, 42, tia, estamos chegando, estamos chegando, vamos lá, tia, Lápis, os lápis com borracha, pontinha de borracha, checkpoint, não é pra encostar nos pingos, nos pingos, tia, não é pra encostar nos pingos, isso, vai, tia, vai, tia, isso, mais uma vez, tia, nos lápis borracha, Sossô, 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 a Sossô juntou o seu nó, beijo, tia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beijo pra Sossô, linda, maravilhinda, vai lá, aí, tia, já tô do outro lado, aí, os lápis? Tô nos armários aqui, tia, esperando, cadê você? Ah, já tá aqui, tia, meu Deus, tia, você tá rápido, eu tô te perdendo, vai, chegando, tia, estamos chegando, Na! A Ná? A Ná, tia, faz tempo, hein, faz tempo, hein, a Ná faz tempo que não joga com a gente, tia, aí, 47, tia, 47, tia, vamos lá, vamos lá, mais armários, tia, mais armários, Os armários somos nós, somos nossos, tia, vamos lá, 47, tia, 47, a gente passou por um outro lugar, tia, nós passamos por um outro lugar, vai, vai, vamos, tia, vamos, tia, Que agora falta pouco, tia, porque nós já estamos no 48, são pedras, tia, a gente já tá fora da escola, já estamos fora da escola, é, conseguimos fugir, tia, Ai, tia, ai, tia, da floresta, pra fugir, cuidado aí, viu, tia, cuidado, muito cuidado, tia, ai, ai, isso, tia, isso, tia, vai, vai, tia, que você tá muito boa, tia, ai, ai, isso, Gente, e só fiz aqui, que é? Fuga, fuga, tia, fuga das galinhas, tia, ai, lembra, tia, lembra desse filme, tia, fuga das galinhas, vermelho, tia, vermelho, E aí, gente, e depois, amarelo e azul, tia, não é azul, não é azul, tia, não é vermelho, então é vermelho, amarelo e vermelho, não acredito, tia, chegamos, chegamos, tia, Quase me deixando baixo, quase me deixando baixo, quase me deixando baixo, aê, tia, meu Deus, tia, torne-se a estátua, não, não, eu não tenho também, tia, eu não tenho, Eu não tenho, tia, eu vou colocar essa roupa aqui, ó, tia, roupinha verde, tia, roupinha verde e carinha de vampiro, tia, carinha de vampiro e roupinha verde, A roupa verde está aí, ó, bem na tua frente, tia, ai, deixa eu ver o outro, tia, ai, não, eu vou de colorida, vai de colorida e qual a carinha que você pôs, tia? Eu coloquei várias, não tem certo, passa por ela, tia, deixa eu ver, vem cá perto de mim, deixa eu ver, deixa eu ver, não, tia, olha lá, eu estou com a carinha do coisa, tia, eu estou com a carinha do vampiro, Cadê você, tia? Aqui, ó, tia, aqui, ó, no símbolo do Roblox, aqui, ó, no símbolo do Roblox, isso, aqui, ó, vamos, gente, aqui, ó, tia, isso, vamos lá, todo mundo aqui, todo mundo aqui, Tá faltando quem, isso, tá faltando pandinha que tá no meio do jogo, tia, tá faltando pandinha que tá no meio do jogo, não, a gigica tá ali, ó, cadê, cadê a gigica? Tá aqui, ó, a gabi pandinha, ué, cadê a gigica? A gigica, acho que, sem querer, ela foi pra outra terra, tia, então a fotinha, então a fotinha, fotinha, aê, tia, amei esse jogo, amei esse jogo, Qual roupa, tia? Essa é colorida? Vamos fazer tie-dye, tia? Vamos fazer tie-dye? O que que vocês acham, pandinha, que a gente deve fazer tie-dye? Eu gosto, hein, eu gosto bastante, tia, e tem uma coisa que eu gosto mais, que é muito bom. Tia, queria mandar um beijo pro Pedro, pra Ana Mind Girl, pra Nathalie, que tava com a gente, pra Gabi pandinha, pra Gigi, pra você, e pra mim, tia, e pra todos os pandinhas que acompanham a gente. Bem no meio, bem no meio, então, o meu é lá de esquerdo, tia, o meu é bem no meio, e com tanto amor dos pandinhas, eu devo ter dois, tia, um de cada lado. Olha, eu tenho um bom de coração. E esse foi mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado, lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, e ativa o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos, já aproveita também, e deixa o seu novo like, pra gente saber o que vocês gostaram, e continuar produzindo vídeo-a-box. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.